Música Eleições 2016, o TRE está realizando uma série de treinamentos com os servidores para o andamento do processo eleitoral. Além deles, 20 mil voluntários foram convocados para trabalhar nas eleições. Algumas urnas eletrônicas foram levadas para o treinamento. Os chefes e auxiliares de cartório fizeram uma reciclagem, caso os equipamentos apresentem algum tipo de problema no dia das eleições. Todo e qualquer problema na urna eletrônica, na realidade todos os municípios têm pessoas designadas, a depender do porte município, o quanto ativo é maior ou menor, e urnas reservas, também outros materiais, lacres, flashcards, que tem determinado procedimento de contingência que é utilizando. Primeiro troca-se a urna, não funcionando, tem um flashcard para utilizar na urna original. Então eles estão recebendo treinamento para todos os procedimentos de contingência relacionados à urna eletrônica no dia da eleição. Desde a semana passada, 72 pessoas estão passando pelo treinamento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral em Aracaju. Agora em agosto, começa também o treinamento dos mesários que vão trabalhar nas eleições. Aqui em Sergipe, 20 mil pessoas foram convocadas. O Estado tem 36 zonas eleitorais e mais de 5 mil sessões. As zonas aqui vão fazer esse treinamento e tem algumas zonas eleitorais que servidores novos vão receber o reforço de pessoas daqui que vão fazer esse treinamento lá nas zonas. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL